Olá, seja bem-vindo à nossa aula 6, aqui do curso introdutório à história da matemática grega através da área e do perímetro das figuras planas. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o trapézio. Trapézio, Procopio, tá ficando forte, hein? Bodybuilder, na verdade, aqui no Matemática Rio, a gente é brainbuilder, ou seja, vou construir o seu cérebro através do pensamento grego, da matemática e da geometria, beleza? E aqui é o seguinte, pessoal, para acompanhar essa aula aqui e não perder nenhuma outra aula do nosso curso, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo e, o mais importante, se inscreva no canal Matemática Rio. Então, vamos para a aula sobre trapézio, uma figura muito importante dentro dos quadriláteros da matemática grega. Vem com o Procopio e vamos juntos. Boa aula! Então, nesse vídeo, vamos falar sobre o trapézio. Olha aí que legal! Inclusive, em grego, olha só como é que se escreve essa palavra, a palavra desse quadrilátero aqui que é tão importante. Se escreve e se fala da mesma forma, trapézio. Olha aí, que legal, né? Então, a palavra em português derivou-se da palavra grega original, trapézio. É isso aí, muito legal, né, pessoal? E é o seguinte, o que é o trapézio? Bom, inicialmente, você pode observar, é um quadrilátero, ou seja, um polígono formado por quatro lados. Inclusive, aqui, eu coloquei três tipos diferentes de trapézio. São a mesma figura com algumas características diferentes. E o trapézio, para que um quadrilátero seja considerado um trapézio, ele tem que ter exatamente um par de lados paralelos, ou seja, dois de seus lados têm que ser paralelos. Então, olha aqui, nesse nosso primeiro exemplo, esse trapézio ABCD tem como lados paralelos os lados DC e AB. Olha só, se eu estendesse esses lados aqui, ó, como se fossem uma reta, eu teria que os lados seriam paralelos, tranquilo? Então, eu posso dizer aqui que, nesse trapézio de número 1, eu tenho o lado AB paralelo ao lado DC. Tranquilo? Nesse nosso segundo trapézio aqui, que já já a gente vai classificar, a mesma coisa, olha aqui, ó. Esse lado EF é paralelo ao lado HG. Tranquilo? Então, aqui, o trapézio de número 2, eu posso dizer que o lado EF é paralelo ao lado HG. E no trapézio de número 3, esse nosso último exemplo aqui, a mesma coisa acontece. Eu vou estender aqui esses lados e repara só, o lado IJ é paralelo ao lado LK. Então, aqui, ó, no trapézio de número 3, o lado IJ é paralelo ao lado LK. Dessa forma aqui, beleza? E repara uma coisa também, eu poderia estender ali também aqueles lados ali que cortam os paralelos. Olha aqui, se eu estendesse um pouquinho dessa forma aqui, você concorda comigo que eu teria um esquema de retas paralelas cortadas por retas transversais? É isso aí. E isso determina uma característica muito interessante dos trapézios. Só que, antes de falar sobre isso, eu vou nomear cada um dos três trapézios aqui. O nosso primeiro trapézio, esse trapézio que está aqui, pelo fato de ele ter esse lado aqui com a mesma medida daquele outro lado oposto a ele, esse trapézio é chamado de trapézio isósceles. O trapézio isósceles é aquele que tem dois lados com a mesma medida e são exatamente os lados que não são paralelos. Agora, vamos para o trapézio de número 2. Repara que esse lado aqui, HE, tem uma determinada medida e esse lado GF é um pouquinho maior. Então, tem outra medida. Logo, esse trapézio aqui ele tem esses lados diferentes. Então, eu posso chamar esse trapézio de um trapézio escaleno. Tranquilo? E, para finalizar, o último trapézio aqui eu desenhei de forma que ele tivesse dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus. Beleza? E, dessa forma aqui, repara, continua tendo um único par de lados paralelos. Esse lado LI aqui ele não é paralelo ao lado KJ e ele tem uma determinada medida aqui, uma outra medida aqui, é um trapézio escaleno também, porém, ele é um trapézio que eu vou denominar de trapézio retângulo. Exatamente por ele ter dois ângulos retos, como eu desenhei nessa figura aqui. Beleza? temos, então, trapézio isósceles, trapézio escaleno e trapézio retângulo. Agora, vamos voltar ali para o que eu queria dizer sobre as paralelas cortadas por transversais. Repara só, no trapézio isósceles, esse ângulo aqui, o ângulo D, ele vai ter a mesma medida desse ângulo C aqui. Beleza? São ângulos iguais. Ou seja, os ângulos da base são iguais. Olha aqui, a mesma coisa acontece com esse ângulo A e com esse ângulo B aqui. O A e o B terão as mesmas medidas. E, além disso, olha só, se eu somar esse ângulo A com o ângulo D, a soma desses dois ângulos dará um ângulo de 180 graus. Eles são ângulos suplementares. É isso aí. A mesma coisa acontece aqui. Ângulo C mais ângulo B são ângulos suplementares, somam 180 graus. E a mesma coisa acontece aqui com o trapézio do que acontecia nos outros quadriláteros. Se eu somar os ângulos internos, com certeza vai dar 360. A mais D é 180. C mais B também é 180. Então, aqui eu tenho 360 graus. Tranquilidade. É ou não é? Já no trapézio escaleno, eu tenho ângulos aqui diferentes. Beleza? Não acontece a mesma coisa que acontece no trapézio isósceles. Porém, agora perceba, repara que essa característica de somar 180 graus permanece. aqui nesse trapézio. Se eu somar o ângulo E com o ângulo H, eles serão, como vocês podem perceber aqui, ângulos suplementares. Esse ângulo aqui de fora, ele é aquele mesmo ângulo E. Por isso que eles somam 180 graus. E a mesma coisa acontece com o ângulo G, aqui, e com esse ângulo F. Os dois somados dão 180 graus. E aqui, a soma dos ângulos internos, com toda a certeza, será de 360 graus, como em qualquer outro quadrilátero. E no trapézio retângulo, mesma coisa. Olha aqui. Esses ângulos aqui, que ficam sobre os lados, que não são paralelos, o ângulo L e o ângulo I, 90 mais 90, 180 graus. A mesma coisa aqui. Esse ângulo K mais o ângulo J somam também 180 graus, e a soma dos ângulos internos dá 360 graus. Tranquilidade? Então, conseguiu perceber essas características do trapézio? Além disso, pelo fato do trapézio ter um par de lados paralelos, eu posso chamar esses lados aqui, que são paralelos, de bases do trapézio. E ele sempre vai ter uma base que é menor e uma base que é maior. A base menor, eu vou denominar de B, minúsculo, Bzinho, e a base maior, eu vou denominar de B maiúsculo, Bzão. Então, Bzinho e Bzão. Base menor, base maior. Repara que acontece a mesma coisa nos outros. Bzinho, Bzão. Base menor, base maior. Bzinho, Bzão. Base menor, base maior. Aí, Procopio, em um trapézio, então, a base maior sempre vai estar embaixo, a menor vai estar em cima, e o trapézio só pode ser desenhado dessa forma aqui? Não, é claro que não. Eu posso muito bem, olha só, rotacionar essa figura que continua sendo um trapézio. Não importa como, esse trapézio é desenhado, ele pode aparecer também, muitas vezes aparece sob essa forma aqui, sob esse aspecto, beleza? Sem problema algum, pode aparecer assim, tá? E então, continua sendo um trapézio. Se tiver um par de lados paralelos, essa figura continua sendo um trapézio. E como é que eu determino, então, Procopio, o perímetro de um trapézio? Bom, muito fácil, muito simples, como de qualquer outra figura. O perímetro de um trapézio, ele é a soma de todos os seus lados, beleza? Então, se eu disser aqui, ó, que eu tenho um L1, aqui também, que eu tenho um L2, e colocar isso em todos os trapézios, lado 1, lado 2, lado 1, lado 2, além, é claro, da base menor e da base maior, o perímetro vai ser a soma, logicamente, aqui de todos os lados. Então, posso dizer aqui, por exemplo, que o perímetro vai ser a base maior somada com a base menor, mais um dos lados, mais o outro lado aqui. Base maior, mais base menor, mais o lado 1, mais o lado 2, tranquilamente. Legal, Procopio. Agora, eu quero determinar a fórmula da área de um trapézio. Você pode me ajudar nisso? Vamos lá. Vamos deduzir como se calcula a área, que é o ponto alto dessa nossa aula aqui. Beleza? Olha só. Para determinar a área de um trapézio, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser desenhar uma das suas diagonais. Olha aqui, porque desenhando a diagonal, a gente consegue separar em dois triângulos. Vou fazer bem bonitinho aqui. Deixa eu botar de uma outra cor, da cor azul, para melhorar a visualização de vocês aí do outro lado. Olha aqui. essa daqui seria uma diagonal. Desenhando essa diagonal, poderia ser a outra também, já que é um quadrilátero, ele tem duas diagonais, tanto faz. Beleza? Desenhando essa diagonal, eu tenho aqui um triângulo 1 e um triângulo 2. Concorda comigo? Eu fiz isso nesses ósceles, mas poderia fazer no escaleno ou no retângulo que daria no mesmo. A dedução é a mesma. Beleza? Então, repara que a área do trapézio vai ser a soma das duas áreas. Então, posso colocar aqui, vou fazer de caneta preta, eu posso colocar aqui que a área do trapézio é igual à área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. Como já vimos em aulas anteriores, a gente já consegue calcular a área de triângulos, tranquilamente, é ou não é? Base vezes altura dividido por 2. Vou até colocar aqui para a gente relembrar. A área do triângulo é base vezes altura dividida por 2. Beleza? Então, vamos lá. Vamos determinar quem é a base e quem é a altura de cada um desses triângulos aqui. Bom, no triângulo 1, eu vou considerar como base esse lado aqui que é o Bzinho, a base menor do trapézio. Beleza? E qual vai ser a altura relativa a essa base aqui? Ora, Procópio, o triângulo da forma como está desenhado, a altura dele está bem aqui assim. Está aqui. Uma altura H. Tranquilo? E a altura do outro? Vamos lá. A altura do outro triângulo aqui que tem como base o Bzão é essa altura aqui. Repara que é a mesma altura H. A mesma altura desse triângulo 2 é a altura do triângulo 1. Tranquilo? Está fácil de compreender isso daí. Então, vamos lá. A área do trapézio, nesse caso aqui, vai ser a área do triângulo 1. A área do triângulo 1, como acabamos de ver, Bzinho vezes H sobre 2. Bzinho vezes H sobre 2. e eu vou somar com a área do triângulo de número 2. Vai ser Bzão vezes H sobre 2. Então, base vezes altura sobre 2. Olha aí. Então, agora eu tenho uma adição de duas frações. Tranquilo de fazer. Beleza? Olha aqui. Isso aqui, então, vai ser igual, como o denominador é igual, aqui é 2, aqui também é 2, eu posso colocar tudo no mesmo denominador. E aí, eu vou reescrever. B vezes H mais Bzão vezes H. Repara agora uma coisa aqui comigo. O H, ele é um termo em comum. Ele é um fator comum do Bzão e do Bzinho aqui. Ou seja, como eu tenho um fator comum, eu posso colocar o H em evidência. E agora, a gente vai ter a área do trapézio como nós a conhecemos. depois de colocarmos o H em evidência, a gente chega à conclusão que a área do trapézio é igual a Bzão mais Bzinho ou Bzinho mais Bzão, aqui tanto faz a ordem das parcelas, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, Bzão mais Bzinho multiplicado pela altura e tudo isso dividido por 2. Olha aí. Essa seria, então, a área do trapézio como nós a conhecemos. Caraca, Procópio, muito maneiro. Eu nunca tinha visto a dedução da área do trapézio. Pois é, você consegue deduzir através da área dos triângulos que a gente já viu em aulas anteriores aqui do nosso curso. E como esse polígono aqui, trapézio, é um quadrilátero, a gente já sabe, logicamente, que ele tem duas diagonais. Eu escolhi apenas uma delas. Fiz aqui a diagonal, separei em dois triângulos. A área desse primeiro triângulo somada com a área do outro triângulo vai dar a área total do trapézio. E isso acontece com os outros também. Beleza? Posso fazer a mesma coisa, o mesmo raciocínio para esse trapézio número 2 e para o trapézio número 3 aqui também. Sem sombra de dúvidas, vai funcionar. E eu vou chegar a essa mesma formulinha aqui da área do trapézio. Beleza, Procópio? Compreendi, mas dê valores. Eu só trabalho com valores para poder calcular a área de um trapézio. É o seguinte, eu vou dizer aqui, então, por exemplo, que esse trapézio número 3, por exemplo, ele teria altura e a altura dele, como ele é um trapézio retângulo, a altura dele é igual a esse lado aqui. Beleza? Mas eu diria que a altura dele seria de, sei lá, 6 centímetros. A base menor seria aqui de uns 5 centímetros e a base maior seria, sei lá, 8 centímetros. Como eu calcularia a área desse trapézio aqui? Ora, utilizando essa formulinha aqui que a gente acabou de deduzir, a área do trapézio vai ser igual a soma da base maior com a base menor, ou seja, 8 mais 5, 8 mais 5, multiplicado pela altura, que é 6, e tudo isso dividido ainda por 2. Olha aí, a área do trapézio nessas condições aqui vai ser 8 mais 5, que dá 13, 13 vezes 6, tudo isso dividido por 2. Consigo simplificar o 6 com o 2 e eu chego à conclusão aqui então que eu teria 13 vezes 3, já que 6 dividido por 2 dá 3, 13 vezes 3 dá 39, que seria a área do trapézio. Como aqui está em centímetros, 39 centímetros quadrados seria a nossa resposta. Beleza? Está aí então a área do trapézio dessa maneira sensacional. E aqui a gente finaliza a nossa aula sobre trapézio, relembrando que a gente classificou os trapézios, trapézio isósceles, quando tem esses lados aqui de mesma medida, trapézio escaleno, quando esses lados são diferentes, e trapézio retângulo, quando dois ângulos aqui são ângulos de 90 graus. Além disso, a gente viu também sobre os ângulos internos de um trapézio, que no trapézio isósceles, os ângulos da base são iguais. Vimos que a soma desses dois ângulos aqui dos lados, que estão sobre os lados, que não são paralelos, a soma desses ângulos é 180 graus. Beleza? E aqui dá para a gente deduzir a fórmula da área de um trapézio a partir da área do triângulo que aprendemos em aulas anteriores. Beleza, pessoal? Sobre esse vídeo aqui, que eu queria falar da história do trapézio, como a gente deduz a área dele, o perímetro é muito fácil e muito simples também. É só. Espero que tenha sido um vídeo muito informativo, muito bacana para vocês. Já chega dando like, compartilhando com todo mundo e vendo com o Procopio, porque aqui o seu sucesso é mais do que garantido. E aí? Gostou dessa nossa aula sobre trapézio? Um dos quadriláteros mais importantes, mais legais e que a galera fica bugadaça? Se curtiu esse nosso vídeo, quer acompanhar os próximos? Ainda tem o vídeo 7, o vídeo 8 e o vídeo 9. Já deixa o seu like aqui se ainda não deu. Dá o like, compartilha esse vídeo com todo mundo, chama a galera para conhecer o Matemática Rio, conhecer o Procopio e acompanhar esse curso introdutório à história da matemática grega através do perímetro e área das figuras planas. Tranquilo, pessoal? No próximo vídeo, a gente vai tratar sobre o pentágono. O pentágono é uma figura muito importante e vamos aprender um pouco mais algumas curiosidades incríveis. Então, não perca o próximo vídeo. Está incrível, eu garanto para vocês. Muito obrigado, um grande abraço. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até a próxima. Tchau, tchau.